E aí Zeferinos, começando o vídeo dentro do carro, a gente acabou de abrir o sinal, então o Fran vai continuar dirigindo E é isso gente, confira com a gente mais um vlog bacana, a gente já tá no carro indo cortar o cabelo lá no Espada e Renata Fazer o tratamento e tudo mais, então esse vlog vai ser divertido, bacana e olha quem veio também Que tá ali relaxando, ele ama, ama passear de carro, ele lá na caminha linda da Nandog Olha ele relaxando, Zezinho veio, Zef, e é isso, já dá um like, se inscreve no canal e roda a vinheta Já chegamos no Espada e Renata ganhando presente, ó, caixa bonitona, um laço aqui, todo, abre aí Acho que pode arrastar sem que sai, isso que daí a gente não desmancha o laço Isso, vamos ver, vamos ver o que será, o que será, ó Um pedacinho do spa chegou na sua casa e tem cupom 10% de desconto usando o nosso nome, ó, Capitão Zeferino Renata Souza e Deia Dias, olha que máximo E são nada menos do que os produtos maravilhosos que a gente já ama Proteína, shampoo, flor de laranjeira, aí veio aqui uma necessaire super bonitona Ai que linda Com potinho, depois se vocês quiserem a gente pode mostrar como que a gente faz Isso Olha que legal Olha essa loção emoliente Ah, loção emoliente eu não sabia que tinha Não conhecemos É novidade isso, né É, pra tratar o couro É, pra tratar o couro E condicionador Então proteína, shampoo, condicionador e a loção Olha que legal Gente, que máximo, olha que legal Muito obrigado, adorei o presente Amamos E ó, só usar o cupom desconto A gente vai deixar o site aqui na tela, né, a loja virtual Eu sei que tem muita gente que é fã e que vai amar esse cupom Gente, não foi só eu que ganhei não, ó Pra gente não dividir, porque esse tipo de produto não dá pra dividir Não dá pra dividir, não deixa ninguém usar a proteína quando eu tô na praia, na piscina, na academia Não, ele controla tudo É, tem que controlar Ó, a Fran ganhou o dela também O código é o mesmo, tá vendo? O código é o mesmo, mas o produto é diferente O dela é O meu é o condicionador, é flor de laranjeira O meu shampoo é pitanga Isso E os outros dois produtos são iguais São iguais E tem uma coisa que a gente aprendeu De repente comenta aqui embaixo, gente Se vocês quiserem eu posso gravar um vídeo de como eu aprendi a lavar meu cabelo Aqui no Spadeia, Renato, foi aqui que eu aprendi a lavar meu cabelo Isso mudou totalmente minha vida Inclusive tem um vídeo que eu já falei 359 milhões de vezes De como minha queda quase que desapareceu Só vim pra tratar o cabelo aqui Então comenta bastante que a gente grava pra vocês Adorei, hein? Olha que bonita A cara do verão Já vou usar Ó Tô aqui tentando convencer Rafa Atacar a minha máquina E o Fran desesperada Mas é isso, gente Cabelo cresce Nunca liguei tanto pra isso Tem uma galera que acha que eu sou super mega ultra vaidoso Fran sabe que isso é mentira E é isso Cabelo cresce Tem boné, tem chapéu É bom me dar uma renovada É mais fácil pra cuidar E tá muito quente Então é menos uma coisa pra me preocupar Justo Então, Rafa Mete a tesoura E bora Tesoura nele Máquina é mais rápido Mas ele quer ir na tesoura Então Tem que fazer o charme Fazer o charme Zef, olha pra cá Todo mundo tá te vendo, hein? Se começar a fazer barraco aqui Aqui não é lugar de fazer barraco Aqui não é a sua casa Que você pode ficar latindo, não Pra galera do corredor Sim, gente Rapei a cabeça O cabelo E é isso Tá muito calor no Rio E assim Eu sou zero apegado A cabelo Eu acho legal ter cabelo Mas meu cabelo cresce muito rápido E aí o que acontece Eu acabei de tirar o cinto, tá? Porque a gente tá parando o carro aqui E aí A gente vai visitar, né? A casa de uma amiga nossa Porque a filha dela vai viajar Pro exterior E a gente vai se despedir Da Aninha Sim E é isso Deixa eu tirar esse troço aqui Esse barulho Eu também cortei meu cabelo Você gostou do meu cabelo? Eu gostei Ainda não me acostumei Amanhã de manhã Então eu vou levantar o susto E falar Quem é essa pessoa? Quem é esse cara? Tá caindo o mundo no Rio E a gente vai Não sei nem como sair do carro O Mickey parou agora O Zef tá desmaiado Porque ele se estressou muito lá Ele não conseguia dormir Não conseguia relaxar Mas é isso A gente vai tentar mostrar pra vocês também Um beijinho na Aninha Que vocês gostam E lá em cima eu mostro melhor Uma luz melhor O cabelo Tá bom que eu tô no carro Mas já vai me contando aí Se você gostou Gente, olha isso Olha os balões Acabou que a gente não mostrou nada Estamos indo embora Franta aqui Ó, a Maria Dá um oi, Maria Oi Todo mundo te adora Aqui no Youtube Maria Zeferina Pede pro povo dar o like Curtir, vai Pede pro povo dar o like No vídeo Faça um momento em Youtube O que mais? Isso Ativar o sininho Ativar o sininho E compartilha esse vídeo Compartilha esse vídeo Isso, vê só Ai Eu vou ativar Muito lindo Esse é o nosso beijinho E a Ana já tá lá Com as amigas A gente vai deixar Uma foto dela aqui Com a gente Pra vocês conferirem E chulenta Que linda Mostra o look dela Do aeroporto É o look Cadê seu look? Do aeroporto Que eu vou viajar Ah, vai viajar Ela tá chique Tá vendo, gente? Pra Disney Uh Essa calça Essa calça preta É uma legging É uma calça legging Preta Isso, que é confortável Pro avião Isso é uma blusa de golinha? Uma blusa de gola De uma blusa de gola alta Porque o aeroporto Tem ar-condicionado É, aí fica bem frio no avião Isso Aqui tem um casaco Super confortável De lã Que você pode Inclusive amarrar na cintura Quando não tiver usando Que ele é lindo Que ele é tipo Olha Ah, você pode botar Só no ombro Assim, ó Bota pra ela Olha, vai ficar um massa Se você não tiver usando Não, não Sem vestir Deixa o ombro abaixado Isso Aí você bota assim Isso, ó Aí o pezinho Aí você fica com os braços E aí com a sua mala, né Segurando, né A mala tá aqui Sua mala invisível Isso Aí se você Isso, você vai andando assim Não, assim tá feio Não tá nada Tá bom É melhor vestir Adorei seu look Adorei seu look Básico, bonitão Né Então tá Linda Essa é uma pose E a mão assim no queixo É, a Maria Ela tá fazendo pose Eu estraguei a pose dela Ai, eu aperto Aqui Então é isso Aproveita bastante, viu Ó o Zé, feliz Você vai postar? Óbvio que eu vou postar Ó, a Maria achou Que o Zé fez xixi aqui, ó Tá molhado Tá molhado, ele fez Eu vou mandar a conta Da peçaria Da lavanderia É Não, não Maria paga Você não tem mesada? Você não tem mesada? Eu não tenho Mas você que paga Ué, a lavanderia é rapidinho De quem é o cachorro? Ué, seu Não, é seu Ó E agora? E agora? O cachorro é seu Como que a gente vai terminar essa discussão? O cachorro é seu Você paga com o seu dinheiro Porque o cachorro é seu Isso E o seu cachorro mijou no meu tapete E agora? E já é feio Fez xixi Fez xixi Como que vai ficar esse prejuízo? Você vai parar Posso te dar uma dica? Será que se eu te der um frasco de lisoforme novo Você limpa? Você limpa pra gente Não, troca por recebidos, boba Opa Ela tem alguns Acho que eu tenho alguns lá em casa Que eu não tenho pra quem dar Agora que eu tenho Tá tudo bem então Tá tudo bem então Com xixi A gente vai fazer o seguinte Você limpa o lisoforme Com a Júlia Ela quer ir com a gente Vamos lá pra casa então Vamos lá pra casa Tá bom? E sabe qual a cor deles? Da cor da sua blusa Azuis Lindos E de quem é aquele lindite ali? A Ana que ganhou É chocolate Não Paga um colégio Vai ser bem melhor Se você Eu vou ser muito grata Se você fazer isso comigo Você é muito grata? É Ela vai ser muito grata Você tá precisando xixi Desculpa Não quiser não Você vai ser muito grata então Vamos fazer isso aqui A gente vai combinar Pink promise Vamos fazer uma promessa Quando a gente Quando você voltar de viagem Faremos um final de semana De viagem Um encontro Vai Ai peraí Eu chatei a Minnie E agora? E agora? Eu chatei um rato Isso A Minnie não vai querer tirar foto Com você na Disney Mas Ela não sabe Ela nem viu isso Ó Então tá tudo certo Combinado então Você vai passar lá em casa Aí ela vai te dar uns recebidos E fechou Tá Começa Tá combinado? Ó E as unhas dela já estão pintadas Ah Quem é que pintou sua unha? Eu E eu Pintamos juntas Ó Ó Ó Pessoal que tá assistindo esse vídeo Mandem presentinhos pro tio Paulinho Que ele vai dar tudo pra mim Tá? Um beijo Ih Essa caixa postal tá aqui embaixo Manda que a gente vai dar tudo pra Maria Beijo Bom dia Bom dia Dia 24 de dezembro E aí merece né O que? Um pãozinho de queijo Esse pão de queijo A gente comprou ontem lá no Spadei Renata Da Genic Lab É um Um pão de queijo Plant Based A base de plantas É Ou vegano Como as pessoas queiram chamar E aí é isso Temática o que? De rena Porque né Tem que usar Os nossos jogos americanos Árvore ligada Casa um pouquinho bagunçada Mas tá tudo bem Paulo de cabelo novo Oi tudo bom Quem é você? Ah outra coisa Eu tô esperando você Pra abrir hoje Dia 24 A gente tem que abrir isso daqui ó Temos que abrir Isso eu quero abrir com vocês Ah Vamos abrir aqui ó Na parte Vamos ver o que será Abre Vamos ver Gente eu tô assim Com um pouco essa cara Porque eu acabei de descobrir Uma história De um golpe Que eu caí Mas vai ter um vídeo Aqui no canal Só sobre isso Sim Vou tentar hoje tipo Fazer de tudo Pra esquecer esse pedaço Mas assim É minha responsabilidade Eu sei que eu tenho Milhões de seguidores Assim Milhões foi ótimo Imagina o nosso canal Tivesse que ser 50 milhões de seguidores Mas assim Eu tenho várias pessoas Que seguem a gente E eu não quero que ninguém Passe pelo que eu passei Isso Eu nunca imaginei Pelo que a gente tá passando Eu nunca imaginei Que eu ia cair Entendeu Então assim Se eu cair Não dizendo que eu sou Ah o mais inteligente O mais esperto Mas assim Foi tudo tão perfeitinho Que eu acho que Foi uma história muito bem Atada Bem entrelaçada Então eu vou ter um vídeo Só sobre isso E a gente escolheu A gente escolheu viver O dia 24 de dezembro E o dia 25 E aí segunda-feira A gente Paulo vai contar Mas tem um vídeo só sobre isso É Pra vocês compartilharem Bastante com a família Com os amigos Com as mães Com as tias Com as avós Com todo mundo Isso Porque assim E pra quem também não sabe Porque não é só pra vovó Pra tia e tal Ai que linda Olha Meu Deus Da Nespresso branca Uau Caneta Caneta Caneca Linda Não dá Ela é fosca Pra fazer o café ali De 230ml Perfeito pra virtual Linda Uau Amei Pena que eu já botei outra xícara Senão o Paulo ia tomar nela Amei Nespresso Vocês arrasam Agora é isso Vamos tomar o nosso café da manhã E a gente vai escolher o que? Deixar o... Tirar o pé da lama E sacudir a poeira E ir embora Atualização Aqui Pela casa Já cortei aqui Cebola, alho Tudo prontinho Pro Paulo fazer a farofa dele Porque eu nem me meto nessa parte Com a farofa do Paulo Gente É uma das melhores Eu acho que é a melhor farofa Que eu já comi Mas eu não sou boba nem nada Já fiz aqui um arroz Com damasco Nozes Cheiro verde Alho poró E cenoura Um arroz maravilhoso Eu já experimentei Tá uma delícia Também já fiz o que? Uma farofinha de miúdos Que eu vou rechear O chester E fiz a maionese Enquanto isso Eu coloquei umas batatinhas aqui Pra gente comer Com feijinho daqui a pouco Que eu não tô com muita fome Mas é uma besteirinha Sempre bem-vinda Já separei aqui algumas coisas Que a gente vai comer De entradinha Do aniversário do Paulo Sobrou essa Flor de peperoni aqui E eu imediatamente congelei No mesmo dia Já pensando em comer hoje Então eu tô deixando ela Descongelar aqui Nesse recipiente mesmo Congelei também o Molinho Vou ver se tá tudo certinho E acho que eu vou esquentar No forno rápido Tem uns pãezinhos Que também Eu vou colocar Com uma brusquetinha Eu fiz aqui Um tomatinho confit Uma receita que é do Lu Na verdade Eu não peguei a receita dele Mas eu lembrava Mais ou menos de cabeça Então eu fui fazendo A minha cabeça Tá aqui dentro E aí eu vou colocar Essas brusquetinhas Aqui No forno E tirei esse pão Aqui também Pra montar uma tábua De entradinha Então mais ou menos Aqui Tudo que tava pra congelado Já descongelei Já adiantei bastante coisa E tô pensando em Finalizar a farofa do Paulo E tomar um banho E aí começar a curtir O meu Natal Porque tá tudo muito organizado Acho que a única coisa Que eu vou fazer antes É já Colocar o Chester Na assadeira Que esse ano Eu vou usar uma assadeira Daquelas descartáveis Que também facilita E já vou temperar ele E costurar E amarrar as perninhas Pra deixar tudo certinho E só Ligar o forno E talvez eu comece A assar ele Um pouco antes Das pessoas chegarem Pra não ficar tão quente Aqui dentro de casa Porque demora mais ou menos Duas horas e meia E o lombo Mais uma hora Então Eu vou ficar Provavelmente Umas quatro horas Com o forno ligado E eu tô pensando em Começar um pouco antes Daí desligar o forno Ou então trocar, né Tirar o Chester Colocar o lombo E finalizar os dois No final Com as pessoas aqui já Provavelmente a ceia Vai ser Bem perto da meia-noite Vamos ver se todo mundo Vai aguentar, né Porque todo mundo Quer comer as comidas De Natal Enfim Vou mostrando pra vocês Enquanto isso O Zef fica aqui No sofá Na sala Dormindo E Paulo acabou De subir o vídeo dele Deixa eu virar pra esse lado E Paulo acabou De subir o vídeo dele Do golpe Ele tá ainda Arrasado Mas ele vai tirar Ele vai tirar Não Você vai fazer a farofa comigo Que daí a gente vai tomar banho Já vai começar um pro seco Não, 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 não E a galera já deve ter visto Aqui no canal Porque eu subi também Subi no formato em pé Mesmo Porque é importante Quanto mais rápida Essa informação ir Menos pessoas vão ser lesadas Então é isso O importante é a informação, né E vocês divulgarem bastante Então se você ainda não viu Esse vídeo Veja esse vídeo E divulga muito Com aquela cara de nada, né Aquela cara de comer e não gostar Eu vou botar um negócio Pra ele comer Algum doce Algum negócio Pra ver se melhora, gente Já tô aqui fazendo a farofa O segredo da minha farofa Nada mais é do que amor Carinho A Fran sugeriu aqui Uma bananinha da terra Bananinha da terra Eu gosto dela Bem cozida Assim, bem fritinha Porque eu acho que fica mais saborosa É... Cebola, alho E aí depois o truque É ir colocando um pouquinho Da... Da farinha Pra ela ficar bem molhadinha Assim, não tem erro Depois eu finalizo com azeitona Passas Eu gosto de uma farofa Bem assim Com tudo misturado, sabe E particularmente Fica incrível É a melhor farofa Pronto Olha que cara boa a farofa Isso porque ainda falta Pra finalizar Passas E azeitonas, né Picadinhas Que a gente coloca aqui no final Mas já tá pronta Bem molhadinha Bem deliciosa Com banana da terra Cebola Alho E temperinho E bastante azeite Pra dar esse ar assim Dessa farofa gostosa Sabe? Que você não para de comer Olha isso Vamos começar a organizar Algumas coisas aqui A primeira delas É que o Paulo deu uma ideia genial Então a gente tá limpando Então a gente tá limpando E a gente vai colocar Esse trilho aqui Pra colocar Aqui vai ser a nossa bancada De comidas Mas aí vai ficar enfeitadinho, né O ano passado Como se fosse um aparador mesmo Tipo um buffet Exato Exato Ano passado Eu lembro que eu montei Nesse cantinho aqui Umas entradinhas Talvez a gente hoje Mude pra cá Aqui eu sei que vai ficar A parte das comidas Melhor é que ele limpou aqui Gente, ó Exatamente aqui Vocês estão vendo aqui Ele ignorou O chapéu do Papai Noel Achei genial E o legal desse trilho Que a gente vai usar É que ele tem um tassel Que vai vir pra cá Sim Eu vou mostrar pra vocês Quando a gente colocar Ele é muito fofo Deixa eu botar Acabou a bateria Então fui lá trocar Enquanto isso O Paulo já arrumou Gente, olha que lindo Que é esse trilho aqui Com tassel Olha Ficou lindo É da Poiteliê Poiteliê E ficou aqui o trilho E faltam só os cavalinhos aqui A gente vai tirar aquele vidrex E essa parte já ficou Bem bonita Segura aqui Que eu vou botar os cavalinhos ali E aí é só agora A gente colocar Como que é o nome? Descanso de panela Isso Porque provavelmente As coisas vão estar quentes Pra não estragar Ou vem sem colocar Sabe o que? Umas tábuas de Madeira Madeira Que aí por exemplo Fica até bonitinho Espalhado assim Não sei, vou vendo Olha que lindo Tem essa pegada Meio vintage, né? Achei lindo Muito legal Estamos organizando a casa Então pra ceia E agora a gente vai fazer Uma pausa Pra mostrar alguns recebidos Que chegaram aqui Ao longo dessa semana O primeiro deles é Esse daqui da Avon E eles estão enviando Os queridinhos da Renew, né? Agora na versão miniatura Eles mandaram dois Já com uma sacolinha Super bonita aqui Um pra mim E o outro Pra gente presentear alguém Achei muito legal Muito obrigada Equipe da Avon Brasil Outra coisa que chegou por aqui Também pra me presentear E pra eu presentear Uma outra mulher Importante na minha vida Foi esse kit Muito fofo Da Lounge De Rino Uma caixinha Primeiro que eu adorei A caixa, né? Super festiva Achei o máximo A sacola também Aí eles mandaram o quê? Um body branco Super sensual Que eu achei o máximo Ui, ui, ui Achei linda a renda Por sinal Uma camisola Também super sensual Vermelha Com uma rendinha Aqui em cima Duas calcinhas Que eu amo Essas calcinhas Sem costura Da Lounge R É... Desse formato aqui Que é a calcinha biquíni, né? Uma Pra trazer Sucesso Sorte E a outra Amor E essas duas caixinhas aqui Que eu também achei super fofinhas Cada uma vem com uma pulseirinha E aí Essa daqui É uma pulseira Da... Calma aí que eu vou ver Vou ler pra vocês Calma, serenidade e harmonia Vocês não conseguem ver, né, gente? Muito pratinha E essa daqui É a dourada Que é a pulseira Do Sucesso, Fortuna, Fartura e Progresso Achei muito legal E achei muito fofo Ah, também veio essas taças aqui De gin De acrílico Achei super fofa a estampa Adorei Equipe Longerri Muito obrigada pelo carinho Gente, olha que legal Essa ideia Essa ideia aqui A gente pode guardar o quê? Pro ano que vem, né? Olha que ideia Essa alcinha aqui Depois eu vou abrir Vou aprender Quem sabe ano que vem A gente ensina Esse detalhezinho Na sacola E o que que acontece? Ai, tô rasgando Calma aí Deixa eu tirar aqui Uma mão Você não vai conseguir, né? Tem um... Ah, ó Depois eu vou aprender a fazer E compartilho Comprei, ó Na verdade troquei Uma blusa Que eu ganhei de aniversário E aí troquei por essa bermuda Que eu não tinha É... Interei, né? Um pouquinho a diferença Mas eu achei muito legal Que ela é uma bermuda De alfaiataria Com esse bolso Bolso faca Com esse bolsinho aqui Lá da Foxton O tecido é muito bom Porque ele tem um pouquinho De elastano Então te dá conforto E bermuda caque, ó Aqui dentro é toda forradinha Ele tava sem bermuda caque Então foi uma boa coisa Boa coisa Que eu não tinha E dá pra usar com camisa Social branca, azul Dá pra ficar incrível Dá pra usar no Réveillon No Natal E tudo mais Então um presentinho Meio presente de aniversário Meio presente de Natal Adorei É da Foxton E outra coisa que eu Comprei no Plaza Frank Lut Olha isso Eu adoro Quem também gosta Dessas baboseiras Mas eu achei tão legal Olha isso Que legal É uma lixeira de mesa Tipo como se fosse De gari Né? De limpeza mesmo Não de gari De prédio De qualquer lugar Aí tem dizendo Tem certeza? E aí assim, ó Olha que bonitinho E aí pra você botar assim Do lado do escritório Pra não jogar lixo Achei muito legal Acho que dá pra fazer Tutorial Dá pra fazer algumas coisas Uns videozinhos Achei muito legal Foi baratinho Custou 29 reais Na Imaginário E outra coisa Que não precisava comprar Porém, estamos comprando Achamos lindo Demais São esses porta-copos Que são Dessa coleção do Zeca Do Zeca Pagodinho Pagodinho Deixa a vida me levar É... Meu coração é nobre O negócio é deixar rolar Vida leva eu E o mais legal é que Do outro lado Tem Essa estampa Bem clássica Bem clássica Meio botiquinho Super combina com esse short Também nas cores E eu adoro Tem uma bermuda Inclusive no preto Assim Eu achei bonito também Pra usar Pra uma padronagem Pra fazer foto Produção E pra usar mesmo Sei lá Ó Fica um design bonito E o material é muito bom também Meio madeira, né? Uhum Parece uma madeira Com uma resina resistente Não, é um plástico Achei bem bonito E aí é isso Também da Imaginário Esse custou 49 E esse 29 Da Imaginário Interrompendo aqui o recebido Momento Comprinha By Paula Heredia E uma coisa que a gente ficou muito feliz A gente foi buscar lá Na lojinha, né? Que tem embaixo do estúdio Da Adriana Oliveira O nosso kit de Natal Que na verdade é um kit Olha que lindo que vem Vem num saquinho de tecido Puro algodão, né? Lindo Com essa estampa lúdica Com Me lembra muito o Joaquim da Raca Aham Com raposinha Flores e tal Folhas E veio, sabe o que? Veio o nosso cartão de Natal Com papel reciclado Diz o que? Feliz Natal E quando você abre Tem o que? A nossa foto Olha isso Eu, Fran e Zef Ah, eu queria muito escolher um seguidor pra mandar Sim Interage bastante Interage bastante nesse vídeo Comenta bastante Ai, adorei a sua ideia Porque vai ter uma A gente vai mandar pra algumas pessoas Mas eu acho que vai sobrar uns Dois, três E aí a gente podia mandar pra um seguidor Daqui do canal Que interage sempre Que tá sempre aqui com a gente Comenta muito Comenta bastante Que a gente vai bater o olho E vai mandar E aí o que acontece Olha essa caixinha também Que bem feita A gente já tinha escolhido essa estampa, né? No verde Com a arvorezinha E aí aqui, ó Veio o cartão dela Olha que fofo Paulo Para Paulo Fran e Zef Eu desejo O melhor da vida Todos os sonhos realizados E um feliz natal Adriana Oliveira Fotografia Lindo, né? E aqui tem as fotos que a gente escolheu, ó Algumas impressas Vocês já viram algumas Olha isso Porque foto impressa É tudo de bom Eu amei essa Eu adoro essa também Pena que O cartão tinha que ser deitado Porque se fosse em pé Ia ser essa aqui Essa aqui, é Eu adoro essa cara dele Olha esse aqui Gente Gente, que lindas fotos, olha Ó, e tem essa Que é parecida Com a do cartão Tem essa É muito legal, né? Criar memórias Tirar um tempo Para você Com a família Com seu pet E o trabalho da Adriana Oliveira É muito incrível Eu adorei a luz Eu falei para ela A luz está perfeita A luz como você setou Nem precisa editar Tinha acabado o espaço da câmera Eu estava falando Que como é legal Criar, né? Experiências Criar uma memória E quando a Adriana Oliveira Estava fotografando A gente falou para ela Que a luz estava tão bonita Do jeito que ela tinha setado Que não era nem para ela editar As fotos Que ela podia revelar Como estavam Porque a gente gosta Desse efeito foto Cara de foto, sabe? E aí Ela não editou A gente está sem Photoshop E é isso Olha que lindo Vamos guardar E essa daqui É a foto do cartão Do cartão E da árvore, né? É Ah, porque veio uma a mais Aí eu fiz isso daqui, ó Olha que lindo Cortei ontem E esse ornamento Esse ornamento Tem lá na Cá em Casa E tinha de várias cores Olha que lindo Aí eternizou O primeiro Natal do Zef Com uma foto dele Na nossa árvore Que é isso Natal é isso Criar lembranças Criar memória afetiva Isso E a gente ficou muito apaixonado Encantado com a forma Como ela entrega Já começa pela sacola, né? Eu achei massa Essa sacola Que lindíssima Toda no relevo Olha o adesivo dela Que é bonito também É isso, gente Vou deixar aqui O Instagram da Adriana Ela faz ensaios sempre Em épocas também Assim, Páscoa Dia das Mães Dia dos Pais Dia das Crianças Então entra em contato com ela E cria também O seu momento especial, né? Porque é a gente Que faz o nosso momento Ó, gente Esse daqui acabou de chegar Por isso que a gente Tá mostrando agora Aproveitando ainda Com a temática aqui de Natal Pijamas da Mavi Uma marca super legal Aqui da região, né? Da região serrana, né? Do Rio E mandaram esse pijama aqui Pro Paulo no azul marinho Ele tem uma malha Super confortável Bem gostosinho Adorei esse daqui Azul marinho Aí mandou esse preto Com cinza pro Paulo Ó, o short também Tem a brincadeira Do cinza escuro Cinza claro com preto A camiseta Pra mim eles mandaram Esse daqui Pijama americano Com essa estampa Que eu achei super divertida E a minha cara, né? E essa camisola E também Uma Um hobby Que eu já estou experimentando Vou mostrar pra vocês No espelho Gente, olha isso Eu já tô pronta Pra dormir, ó Uh, essa cor ficou Incrível em mim Amei Amei Ah, e eles estão Com uma promoção No site Qual é a promoção Progressiva? 20% 2 peças 30% 3 peças 40% Na compra de 4 Mais peças E acima de 300 reais Frete grátis Olha que tudo, gente Então o site Tá aqui, ó Aproveitem E renovem Seus pijamitas Porque é uma roupa Que a gente usa Por muito tempo, né? Para e pensa E faz a conta E quanto tempo Você passa dormindo? Gente, já começamos aqui Com o Petit Comité Montei umas coisas Assim Básicas Pra eu e o Paulo Começar comendo E agora vai ser o que? Momento de abrir Esse espumante Que está nos aguardando Vamos lá Uhul Ah, já estamos prontos Já vou mostrar nosso look Pra vocês também depois Então vamos começar Brindando o que a gente Está precisando Brindar a vida, né? Porque afinal de contas Estamos vivos Graças a Deus Nascimento de Jesus Cristo Hoje Daqui a pouquinho É isso Amém Pode abrir? Pode Vou abrir, hein? Só boas energias Quero barulhinho Pro vídeo Tá gravando aqui? Uhul Saúde Foi rápido, hein? Saúde Saúde Saúde